Será que a gente consegue assustar o meio de eleva? O que é isso? É claro que é um saco. Bebou? Você está no forno? É brincadeira! Você está no forno? É brincadeira! Você está no forno? Você está no forno? Eu estou filmando! Está marcando! É brincadeira! É só para filmar! Você está no forno? Para! Desculpa!